O que é isso? Eu não sei tirar um tampo Não sei não Tira aqui! Tira aqui parece uma vovó É que eu estou tirando cor de baba É que eu estou tirando cor de baba Eu estou tirando uma cara de cuna Meu Deus do céu Oi pessoal Tudo bem com vocês? Espero que sim Eu estou bem também Nada a ver com isso Mas hoje estamos fazendo Não vou me explicar A gente vai Diferente da outra vez A gente vai fazer desenhos com aplicativos Complicados É um desenho bem complicado Com essas canetas Com essas canetas A gente vai desenhar bem aqui A gente precisa tentar desenhar isso Aí a Lara vai tentar adivinhar Mas a gente precisa ser honesta Tentar ajudar uma ou outra Ok A gente pode ter uma dica cada uma É permanente É dita permanente Uma dica permanente E a gente vai fazer isso aqui A gente vai ter umas 5 rodadas da cara A gente acabou de acordar Por isso que a gente está com essa cara assim E também a gente tem 1 minuto Vou colocar aqui 1 minuto Eu não sei onde eu coloco 1 minuto para tentar desenhar Então É aqui que a gente coloca Claro É o que? É aqui 1 minuto 1 minuto 1 minuto Então a gente vai fazer isso E a gente vai colocar aqui Eu vou trocar esse negócio que ela já viu Ops Eu não tinha visto antes de mim Então vou fazer aqui Eu tenho que colocar já? Peraí Não, peraí Então vou fazer aqui Começar Peraí Peraí Pronto Ah, peraí Vou reiniciar Pronto 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e Tudo é rápido, gente Cocô Bosta Você Isso aqui é só fazer assim, tá? É... Carro Um trem É Sério? Um trem? Um trem Nossa, 2 segundos Aqui 12 segundos Eita Dá certo É, 2 É porque aqui É tipo um verto Era pra ter um desenho mais bonito, né Mari? É que a mão é essa parte aqui, ó Isso, cara Eu vou tentar Porque eu deixei elas Porque ela desenha bem É desenho fácil, tá, gente? Aí, gente Bom, vou reiniciar Eu vou colocar aqui pra você Ah E tem nenhuma Eu vou fazer o quê? Eu preciso... Ah Ah Eu acho que eu fiz aqui Já colocou? Eu vou colocar aqui A gente tá com dois celulares, gente É Tá, vai Peraí, 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 peraí Vai É Gila, né Galera? Sim É É Tem quatro Prazo É Frigideira é isso? Em 12 segundos também Que? Frigideira? Figideira Figideira tá tudo aí Figideira 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 E eu tirei um negócio Como é fácil? Como é fácil? Porque eu peguei tudo Tá Pera aí Vai Cua Batata Morango Avião Valeu Sim Vou mostrar pra vocês Em 18 segundos Em 18 segundos Minha vez A gente tá 1 Toma Precisa fazer em menos segundos Em 30 segundos Vai Não O que que é isso? Vai É Tá bom 1 2 Uma montanha É muito fácil gente 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 7 8 9 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 11 12 12 10 12 12 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 18 19 19 15 16 17 18 18 19 19 19 20 20 18 19 20 20 20 22 23 22 23 24 24 24 24 24 24 25 Comecei, parece que é um negócio de sapo Vai Balde Casa É cordão É escola É, apartamento Onde ele fica? Não sei Anônio Vai, Skye Onde eu fico o rei? No palácio Vai, menino Onde ele fica? Castelo Onde que o rei fica? O palácio é a mesma coisa Mas eu perdi Vou tirar isso aqui rapidinho e já volto Tá bom gente, eu vou fazer meu desenho mais maravilhoso aqui Vai Um, dois, três e... Nem colocou Ah, vai Tá Gente, olha aqui Se vocês gostam de vídeos como esse, deixa o seu like aí pra gente saber É gente E também nos comentários que tipos de vídeo De vídeo De jogos, de vídeo De brincadeira, se vocês querem que a gente faça Vai, vai Um, dois, três e... Um, dois, três e... Castelo O rússio, aquele estreco de rússio Ah, um foguete Um castelo amarrado Ah, um atento Uma tenta Tem português Uma tenda É uma tenda? Mais ou menos. Mas é uma tenda! O que é isso? Mais ou menos. É um... Tá junto aqui, eu não posso falar uma tenda! Não, é tenda! Eu vou te piscar! Pendaça. Pendaça. Vai, fala. Pendaça? Não, não é pendaça. Você perdeu? 41. Ah, eu queria roubar! Eu não tinha visto. É barraca. Ah, mas eu não sei como... Gente, pesquisa. Porque... Barraca é como, então? Barraca é a mesma coisa que uma tenda. Então, é tenda, é barraca. Lá na época dos hebreus, a tenda, a barraca é a mesma coisa. Eu acho. Go! Destúnio! Boa! Boa! Isso aqui é o quê? Toca! Pular! Não, mas... Bondi! Casque! É, mas... Não! 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 Eu também! Eu tirei! Fala que eu depois de novo! Ah, gente! For! Não! Eu não sei tirar o teu amor! Não sei não! Gente, eu tenho que ir! Eu tenho que ir! É que eu estou tirando de baba! É que eu estou tirando de baba! É que eu estou tirando de baba! Não, velho! Gente, eu tenho que ir mesmo essa da cabeça! Eu não quero gringar! Vai terminar! Vai! Não! Uma grama, um capim, que é esmarro! Uh! Em seis segundos! Eu acho que é isso que eu não... Ela fazia eu perder a memória! Tá bom, vai! Vai! Go! Dedo! Menina! Milara, mas tem que fazer o cabelo daqueles! Pera! Menina! Peraí, isso aqui é nada! Isso aqui é o quê? Isso aqui! Brasso! Isso! É isso! Nossa! Menina! Oxi! Cinco segundos! Põe! Doze segundos! Ai! Doze segundos! Sei! Coroa! Ah! Aqueles cartões! Fala! Envelope! Envelope! Cartão! Cartão da morte! Cartão! Cartão! Envelope! Não! Está escrito aqui outra coisa! Cartão! Cartão de recado! Identidade! Cartão de identidade! Peraí! É! Cartão... Identicial! Que que é isso? Cartão! É pra você colocar lá! Ah! É! Caixa! Me pera! Ah! Ah! Já por di! Era cartão postal! Ah! Mas a mãe! O que que ela faz? Eu falei! Envelope é a mesma coisa que cartão envelope! Ah! Envelope! Envelope é só o papel! Pelo amor de Deus! Cartão envelope! Cartão postal é quando você tá postando! Tá bom! Mas postando o que? Uma coisa! Você vai derrubar? Eu ia assim ó! Ai! Desculpa! Eu não sei quem perdeu aqui nenhum! Ah! Peraí! Vai! Deixa! Em dois segundos! Em três segundos! Gente! Eu vou vir aqui e pegar a câmera não! A câmera não! O tablet não! Olha aqui! Eu tô aqui com a Lara! E a gente fez um vídeo aqui hoje! E eu tô muito animada! E eu tô com uma marca na minha boca! Não derruba tudo não! Gente! A gente fez esse vídeo aqui! E eu não sei quem ganhou! Eu vou colocar na edição as coisas quem ganhou! É porque eu não sei não! Eu acho que eu perdi duas vezes! Ela perdeu uma! Duas! Não sei! Mas se vocês gostaram! Eu ganhei! Se vocês gostaram gente! Compartilha o vídeo com seus amigos! Por favor gente! Pra nos ajudar bastante! A conseguir mil inscritos por enquanto! Aí depois a gente vai aumentando mais! E gente! Se vocês gostaram mesmo! E também deixa o seu like! Deixa o seu like! Deixa o seu like! Pra gente saber se vocês gostaram! É! É! E você quer falar o que? Eu quero falar! A gente vai deixando o vídeo por aqui! Se vocês gostaram! Deixa o seu like! Tipo! Pra comer! Entendeu gente! Então até o próximo vídeo! E tchau! 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 Tchau!